e salve salve galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal hoje eu tô aqui na motossol Kawasaki Salvador e vim aqui para poder apresentar para vocês aquele brinquedinho que tá ali a nova ZX10R de comemoração 40 anos no modelo então vou apresentar para vocês um pouco detalhe dela e fica com a gente aí para poder curtir essa moto que tá muito show Beleza então vem com a gente E aí galera a moto tá linda demais muito linda E aí o Brasil essa versão de comemoração com a de 40 anos só vieram 19 tá 19 aqui na Cavazac Salvador na motossol Cavazac Salvador vieram duas uma já foi e essa tá disponível para quem tá querendo adquirir vou deixar o contato aqui da loja o número é só entrar em contato aí falar com o pessoal o pessoal vai agilizar e manda qualquer lugar do Brasil a moto é muito linda muito linda mesmo achei muito show muito diferenciado esse grafismo acho que foi um destaque bem interessante esse verde tradicional dela com esse azul branco e esse quadro aqui quadro fundido em alumínio alumínio fundido perolizado ao detalhe do da pintura essa moto ela tem 203 cavalos e 11.7 kg de torque e o tanque dela manter os 17 litros é muito show galera comenta aí que vocês acham achou desse grafismo comemorativo de 40 anos é muito show mesmo curtir demais essa aqui ela não tá ativada não vou poder mostrar aqui o painel ligado né o funcionamento dela a outra que veio já foi vendida tem essa aqui agora disponível ela tem indicador de economia é tem um curso encontro eletrônico tem piloto automático que você pode ativar o piloto automático por aqui nesse ponto aqui ela tem também controle de tração tem controle de freio motor muito show muito show galera eu quero ver a conta do resto me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through don't need to groan with you just go get your wrong Ela também tem controle frebo-motor, tem a função KC-MF, que é o gerenciamento de curvas na inclinação, como for fazer as curvas, tem inclinação, ela tem essa função. Ela tem o modo de controle de largada, que é bem interessante, o seu Quick Shift Up Down, tem dois modos de potência, orientação de movimento de chassi, inclinação de chassi nas curvas. E um lance bem interessante também, que você pode conectar o seu smartphone via Bluetooth com os parâmetros da moto. O freio dela, dianteiro full brembo. Full brembo, suspensão dianteira showa, invertida, amortisseur de direção homens. Freio traseiro, em sim, escape dela bonito também. Galera, muito show, comenta aí, vou mostrar a vocês aqui os detalhes de acabamento da moto. Isso aqui já quer dizer tudo. Já vem com o Tank Pad aqui, hein. Esse azul, essa combinação aqui, o branco também é paralisado. É paralisado. Um pouco aqui da antena traseira. Show, viu galera? Muito show mesmo. O seu sistema de indução de ar, para ganhar mais potência, o seu farol, a sua frente. A daqueles que não curte muito essa frente, mas acho bem bacana. Essa combinação agora ficou bem legal, bem agressivo. Esse detalhe azul aqui. Bem legal, só rabito mais uma vez. Vamos lá. Tchau. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, vou confessar a vocês, é muito diferenciado, vendo por vídeo e vendo pessoalmente, é outra coisa. Demorou? Então não esquece de deixar o likezão aí, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as próximas notificações. Eu vou ficando por aqui e comenta aí o que foi que achou dessa moto, valeu? Em breve vai ter mais vídeos aqui na Kawasaki aqui em Salvador, vou mostrar outros modelos para vocês. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri